E ae, beleza? Olha só, eu quero explicar aqui para vocês uma forma básica, eu sei o que é acne. Sabia não? Acne é uma coisa que... Olha, vocês podem ver que eu tô com... Esse aqui? Eu não sei se... Olha, vocês podem ver. Olha aqui. Vem na frente, satanããããããããããããããããoããããoão. Bom, para vocês verem que acne é uma coisa muito básica que eu cheguei na minha cabeça pensando que... Que que é acne? O que que é acne? Acne é uma coisa que pode destruir o mundo? Será que acne pode fazer as pessoas ficarem com medo e... Pum, pum? Não, mas, mesmo assim, as pessoas ficam com medo de acne. Quando a pessoa chega pra frente, o outro fala assim Ei, você tem acne? Acne? Ué, mas pra finalizar O acne é apenas uma doença que causa nos rostos Como se chama de espinhas, cravos Aqui no Biauí a gente chama de espinho, né? Espinho Não, mas sinceramente a gente Aqui a gente chama de espinho, né? Espinho é uma coisa que entra na mente da gente A gente... é... Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado